O Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo é uma vergonha. Não, 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 não. Não, não, não. Então, tá. Tem mais. Eu vou agradecer bastante.